Já levou pro outro, todo mundo aí passando aquela energia positiva, como a gente faz no nosso ensaio, quando o sábado lá no Parque de Madureira, tá sendo um dos melhores ensaios da nossa vida, não tá? E o dia de hoje vai ser o dia que vai ficar marcado na memória, que eu vou fazer de conta que é o dia do desfile e quero pedir a todos vocês que façam o que eu venho. Nossa presidente vem trabalhando com todo o sacrifício que o carnaval vem apresentando, com muita garra. Alamete, a comunidade te ama! Meu presidente de honra, Marcelo Dué, obrigado por tudo, Ré. Meu vice-presidente, Mororó, obrigado por tudo. A nossa direção de carnaval, aos nossos casais, em harmonia, minhas baianas, velha guarda, obrigado por tudo. Vamos fazer história! Pois é, a crise nossa gente acende vela, graçando e nem olha pra favela. Me brinca com o direito social. A minha escola tem a limão de tradição. A gente não me inclui disso. O que você conhece vocês? A gente não me 우와. A gente não me reuniu. Cadê uma vespreza, no povo eu lembro do passado. A gente não meivalde. E o bairro do Maldonado Ligarei, reproteste a cada um Vamos simbó Se um dia eu mentir Perdão, a justiça será o que? Verdade! Vem pra rua cantar Brasil! Mas tá bom! Quem não! Se um dia eu mentir Perdão! A justiça será o que? Verdade! Vem pra rua cantar Vem pra rua cantar Vem pra rua cantar E deixa comigo Sou ele A lenda que atravessou O brilho do cruzeiro Me guiar Alguém de um brote para mim Sou eu O grão do sente é o dourado Que flora e flora, cor e sangue Faz brilhar o sorriso Faz brilhar o sorriso O brilhar o sorriso O brilhar o sorriso Sumiu em pedacão Aumentou quando Foi um lugar de sonhas O brilhar o sorriso O brilhar o sorriso O brilhar o sorriso O brilhar o sorriso Todas as famílias O brilhar o sorriso diporreu O brilhar o sorriso O brilhar o sorriso Ele ficou assumindo O brilhar o sorriso Ficoстиana O brilhar o sorriso O brilhar o sorriso Em têriso Não me dá fé, mas é Acredito até a gente acende vela Passando que se olha pra cabelo E brinca com a direita social Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Esse é o nosso momento Amor, amor, amor E o dia eu perdi Perda, a justiça terá o que ver E vem na rua Oh, rapaziada E o dia eu perdi E a justiça terá o que ver E vem na rua Brasil Nossa casa é gay Sou eu A nada me atravessou O brilho do cruzeiro A obra Comgnita � sample soon viss go com governadora In 2022 Comgnita 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 перем E não vai ao fim dos iguais Amor, isso é ideia de tabazares Rebando o acordo É de amor 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 Rebando o acordo É de amor 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 Laçando! E brindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando tá comendo E sempre varicando Sai do chão, sai do chão Amor! A CIDADE NO BRASIL A justiça tenda a viver E lembra a Lula Gantar E lembra a Lula Gantar E lembra a Lula Gantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá comendo? Resolver De fulidão De fulidão Corteu, Corteu As minhas As minhas não violam Repetizão, cadê? Sabe, eu cedi Resolver 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 Vai para a eis Revinva-se have it be road Revinva-se have it be made Let them go, man Revinva-se have it be made Revinva-se have it be made order O homem de velho É bom no metrinho Pois é, pois é Pois é Livre em nossa vida sem dinheiro Você tem que nem olhar Livre em mim É bom no metrinho 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 E aí, para o que soube, soube, soube